Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos fazer um exercício sobre desbaste em torneamento cilíndrico. Temos aqui um exercício onde pede para realizar o torneamento cilíndrico de desbaste de acabamento de um eixo de aço 1.035 normalizado com resistência a tração de 520 MPa. Já foi dado o valor do Kc aqui de 1.990 MPa. Usando duas ferramentas de metal dura, uma com raio de ponta de 0,8 para o desbaste e um raio de ponta de 0,4 para o acabamento. O material é um aço que tem 520 Nm² de tensão de ruptura, um diâmetro inicial de 50 e vai fazer aqui essa operação para chegar no diâmetro de 45. A máquina a ser utilizada na operação é um torno Home Tor Max 30A com uma rotação máxima de 1.800 RPM, com a gama de velocidades aqui variando desde 35,6 até 1.800 RPM. Uma potência do motor de 7,5 CV com rendimento de 85%. Foi dada as condições para o desbaste e para o acabamento. Nós vamos resolver o exercício para o desbaste. Os parâmetros de avanço no catálogo, faixa de 0,12 a 0,35. Profundidade de corte de 1 até 4. A velocidade de corte no catálogo é de 225 m por minuto. Determina as condições de usinagem para o desbaste, quer dizer, o avanço e a velocidade de corte, em função das rotações disponíveis e da potência da máquina. Determina também o tempo de corte e qual vai ser a rugosidade estimada para cada operação. Eu vou resolver aqui, no caso, o exercício para o desbaste. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é, nessa tabelinha que foi dada aqui, que é exatamente retirada do catálogo, nós temos lá uma faixa de avanço de 0,12 a 0,35 e uma profundidade de corte em uma faixa de 1 a 4. Então, aqui, para o desbaste, procurar sempre trabalhar, procurando retirar a maior quantidade de material. Eu vou escolher aqui o valor de 2, um valor que está aqui intermediário. Então, uma profundidade de corte de 2 milímetros. E vou escolher aqui, dentro dessa faixa, um avanço de 0,3. Justamente porque nós vamos precisar, depois, desses elementos, para poder avaliar a rugosidade. Como a velocidade de corte aqui foi dada, e ela é de 225 metros por minuto, nós vamos conseguir determinar quem? Nós vamos conseguir determinar qual vai ser a rotação que ela vai trabalhar para poder fazer o desbaste. πdm sobre 1.000, nós temos a equação da velocidade de corte. Então, isolando aqui o n, nós vamos ficar como 1.000, vezes a velocidade de corte, dividido por π vezes o diâmetro. Isso aí vai dar uma rotação aproximada de 1.432,39 rpm. Na máquina, nós temos aqui a mais próxima, que seria 1.400 rpm. Então, de acordo, dá para a gente poder trabalhar nessa rotação de 1.400 rpm. Todos os cálculos teóricos nós vamos fazer em função dessa outra rotação que nós acabamos de determinar. Agora, nós vamos determinar o quê? Nós vamos determinar o valor do Kc, que seria a pressão específica de corte. Então, lembrando que Kc, ele é o valor do Kc para a área de 1 mm², vezes o H elevado ao expoente menos mc. Lembrando que esse H, ele corresponde a avanço, vezes o seno do ângulo K, elevado a menos mc. Então, no caso, nós estamos aqui com H, o avanço que nós escolhemos é de 0,3, o ângulo K aqui é um ângulo de 60 graus, então vai ficar um seno de 60 graus, elevado a menos mc. mc nós temos que olhar lá na tabela para esse material. Então, aqui, para esse material, 520 nm², o valor do Kc é 1.990, e 1 menos mc seria 0,74. Então, se 1 menos mc é 0,74, nós vamos usar aquela regrinha, né? 1 menos mc igual a 0,74. Então, daqui a gente vai tirar aqui, menos mc vai ser igual a 0,26. Então, esse cara aqui, ele vai ficar como sendo um 0,26 no nosso expoente, né? Então, seria 0,26 aqui em cima. Com isso, nós vamos encontrar aqui um valor de H. Esse valor de H nós vamos trazer para cá. Então, Kc, ele vai ser igual a 1.990, vezes o H, que seria 0,3, vezes o seno de 60, elevado a 0,26. Isso aí vai dar um Kc igual a 1.401,72 MPa. Aqui nós temos o valor da pressão específica de corte para essa condição. Agora, nós podemos calcular qual vai ser a potência de corte, né? Potência de corte, lembrando que ela vai ser um valor de Kc, vezes a profundidade de corte, vezes o avanço, vezes a velocidade de corte, dividido por 60 mil. Essa resposta aqui, ela vai sair em quilowatts. Então, vai ficar 1.401,72, vezes a profundidade de 2, avanço de 0,3, uma velocidade de corte que foi dada ali de 225, dividido por 60 mil. Então, com isso, nós vamos chegar aí numa potência de corte de 3,15 kW, que corresponde a aproximadamente aqui 3.154 watts, dividido isso daqui por 736, nós vamos chegar aí numa potência de corte de 4,29 cv. Lembrando que, para descobrir a potência da máquina, eu pego a potência de corte e divido pelo rendimento. No caso, a potência da máquina, para poder realizar essa operação, vai ser 4,29, dividido pelo rendimento ali que foi dado, que é de 0,85, 85%. Então, isso aí vai dar uma potência, para realizar esta usinagem, igual a 5,04 cv. Como a nossa máquina possui 7,5 cv, tem potência de folga, para poder trabalhar nessa operação de desbaste. Agora, nós vamos calcular o tempo de corte. Então, o tempo de corte, ele vai ser um comprimento dividido pela rotação vezes o avanço. Lembrando que, esse comprimento, a gente vai pensar sempre no seguinte, nós temos aqui 90 milímetros, nós vamos ter que deixar aqui uma quantidade aí, chamado do comprimento de arranque, que é a aproximação da ferramenta, vamos deixar aproximadamente aí, 2 milímetros, que é usualmente o que a gente trabalha. Então, o tempo de corte vai ser de 90 milímetros, que é a região onde vai ser realizado esse desbaste, mais os 2 milímetros, que seria o comprimento de arranque, dividido por avanço 03, a rotação que nós estamos trabalhando de 1432,39. Lembrando que isso aqui é o teórico, porque nós estamos trabalhando com o valor nominal aí, né? E aqui nós vamos ter um tempo de corte de aproximadamente 0,214 minutos, que vai corresponder aí a aproximadamente 12,846 segundos. E agora falta calcular a rugosidade. Então, a rugosidade para o desbaste, ela vai ser calculada através dessa forma, 0,03125, vezes o avanço ao quadrado, dividido pelo raio de ponta. Então, essa rugosidade RA vai ser de 0,03125. O nosso avanço aí é de 0,3. O raio de ponta para o desbaste é um raio de ponta de 0,8. Então, isso aí vai trazer como resultado uma rugosidade RA de 3,5 vezes 10 a menos 3 milímetros, que corresponde a 0,35 microns, que também atende a classe de rugosidade que está especificada aqui, que é a classe N6. Aqui nós temos uma classe de rugosidade que consegue respeitar essa condição. E mesmo porque ainda nós temos a operação de acabamento, que nós não fizemos aqui. Nós só fizemos para a operação de desbaste. Então, aqui nós temos a potência da máquina, aqui nós temos a potência de corte, aqui nós temos o fator Kc, e aqui nós temos qual é a rotação de trabalho. Então, respondidas as perguntas aí, que seriam das condições de usinagem, para o desbaste, avanço e velocidade de corte, ou melhor, avanço e profundidade de corte, o tempo de corte e também a rugosidade. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, faça inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.